Conectados na fé que nós estamos, hoje segunda-feira dia 27 de março, quero te acolher aqui no nosso canal mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, que a palavra de Deus possa te ajudar a cada vez mais a estar na presença de um Deus que tanto nos ama. Estamos na quinta semana da quaresma, já estamos bem próximos da semana santa, semana que vem já é semana santa meu irmão e minha irmã, e assim já nos preparando para esse grande momento, esse grande evento que é a Páscoa do Nosso Senhor, do Evangelho de São João capítulo 8 versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los, entretanto os mestres da lei e os fariseus, trouxeram a mulher surpreendida em adultério, levando-a para o meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres, que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar, mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão, como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Pode, podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que acabamos de escutar é uma grande lição para cada um de nós. Pode, podes ir. Eu te liberto. Eu não te condeno. É muito bonito ouvir isso da palavra de Deus hoje, porque o evangelho apresenta essa situação na qual os fariseus e os mestres da lei queriam pegar Jesus, queriam fazer que tivesse um motivo para poder acusá-lo. E trazem até Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Pergunta, Senhor, a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. O que dizes tu? E Jesus, então, inclinando-se, começa a escrever no chão e diz, Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqui também tem algo muito importante, porque Jesus mostra a diferença entre nós, seres humanos, e Deus. Nós somos esses que atiramos pedras nos outros, acusamos, defamamos, apontamos o dedo, condenamos os outros. E Jesus não, e Deus não. Deus liberta. Deus perdoa. Podes ir. Eu te perdoo. Esta é uma fala muito importante do nosso Senhor, para mostrar a grandiosidade desse Deus que nos perdoa sempre. Pode ir em paz. Que nós fiquemos em paz e que não condenemos ninguém, porque nós não somos dignos de condenar ninguém, não temos o direito e não temos a moral para condenar ninguém. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode perdoar a culpa e as faltas dos outros, porque nós não podemos fazer isso. Está bem, meu irmão, minha irmã? Então vamos tomar essa palavra de Deus para que possamos estar sempre atentos à nossa ação para com o nosso irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da minha Deus. Tchau, tchau.